O que é o OIT? 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 para participar por causa 80 e cinco centavos de trabalho mas quase não tem eu vou ter meu eu tenho 52% da população mundial que trabalham em trabalhadores do mês 52% e que tem o motivo que manda naquele encontro e está representando representando os trabalhadores do mês mas eu não sou trabalhador que não sou um público que vai participar naquilo de Genebra não contava no que é que manda não contava a seleção fico ligado à Rádio TV Bantabai esteja informado e atualizado 24 horas por dia